Ai, eu queria tanto ganhar dinheiro em casa pra eu poder comprar aquele tão esperado iPhone 11 que eu tanto queria Mas tá difícil, não sobra dinheiro, não sobra nada pra mim Não sei o que fazer mais Puxa, calma aí, chegou a mensagem Peraí, uma tal de Binomo? Ué, eu vou baixar isso aqui pra ver se dá dinheiro mesmo Binomo? Tá bom Caraca, eu não acredito que eu consegui comprar o meu iPhone 11 apenas usando a Binomo Você aí também que tem o seu sonho e que quer comprar alguma coisa, invista na Binomo A Binomo é basicamente uma plataforma de negociações online e nela você não vai se arrepender Então é o primeiro link na descrição, comece a fazer suas apostas lá e realize todos os seus sonhos ganhando dinheiro, tá bom? Um abraço Galera, é o seguinte, mano, ó, tô aqui no começo já pra fazer um desafio insano com vocês, fechou? O desafio é vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que vai ser estiloso Porque, mano, olha só essa skin que eu coloquei aqui, estiloso e tudo mais Porque, mano, hoje eu quero fazer um teste social aqui que a gente vai ver como que vai ser, tá bom? Porém, antes aqui eu já vou mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram Curtiram a última foto e comentaram lá, fechou? O que estão sempre vendo lá, que essas pessoas, ó, da última foto lá foi a Millie Sevilla Luana Fiel, Estevon Victor, Lopes Nayara, Wesley Ricardo, Vitória, Maria, Samuel, Wesley, Gia e também pro Christian, tá bom? Um super beijo, muito obrigado Bom, enfim, mano, tamo aqui hoje e, velho, eu vou fazer um teste social porque é o seguinte, velho Eu coloquei aqui uma skin, né, de um negro e tudo mais, né, galera Porque, velho, eu quero ver se as pessoas vão me tratar normal só por eu ser negro e tudo mais, né Porque vocês sabem, galera, que hoje, no século, na sociedade que a gente vive, né, tipo Tem bastante preconceito com absolutamente tudo, entendeu? Muita gente tem bastante preconceito e tudo mais E, mano, isso é muito errado, a gente não pode estar tendo esse tipo de pensamento E essas coisas que eu já falei milhares de vezes pra vocês aqui do canal, né Eu sempre explico pra vocês que somos todos iguais aí Mas, enfim, vamos tentar conversar normal e tudo mais Só pra ver se tem alguma mudança, alguma diferença, tá? Mas antes eu quero ver aqui nas vilas aqui se eu acho algum baú Porque, mano, eu não quero chegar pobre também com as pessoas assim, né Peraí, não, não, peraí, galera, calma aí Oi, amigo, tudo bem você... Meu Deus, galera, olha quem tá no meu mundo Amanda33... não, 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 não Vou embora agora, vou embora... Nossa, velho, péssimo dia, péssimo dia de verdade Galera, pra vocês que tão caindo de paraquedas agora no canal Essa Amanda333, mano, eu não vou falar o que que ela é, tá? Comenta aí nos comentários se você sabe quem que é essa Amanda aqui, velho Quem saber, comenta aí que eu... Mano, meu Deus, velho, onde será que ela tá, velho? Ah, tem uma casa ali Oi! E ela falou assim, oi, amigo, tudo bem? Você vai jogar aqui, cadê você? Ela tá falando isso porque ela ainda não me viu, velho Mas eu não sei, ela pode ter mudado e tudo mais Ah, velho, mano, que... Nossa, velho, tá, eu vou tentar ser de boa, tá bom? Eu vou tentar ser de boa e eu vou meio que levar... Nossa, deu umas travadas aqui Eu vou tentar levar uma flor pra ela, tipo de amizade... Nossa, velho, tá dando umas travadas Só de amizade mesmo, tá? Só pra ver se, sei lá, vai dar tudo certo Ó, tem uma casa já ali e eu acho que é aquela mesmo Vem aqui, gatinho Ela me chamou de gatinho, velho Será que... Como que vai ser a reação dela? Eu vou dar a flor pra ela e vamos ver o que ela vai fazer com essa... Galera, é ela É... É... É ela, é ela Toma flor, toma flor Ah, não, velho, é ela mesmo, mano Eu não acredito Uxa, ela pegou uma espada Por quê? Calma aí, calma aí Ei, é você que entrou Ah, sim, sou eu O Pedro Tudo bem? Vamos ser amigo Vou falar assim, galera Vou falar assim pra ver se ela vai ser amiga e tudo mais Ela falou assim, ó Gatinho do esgoto Ela queimou a flor... Mano, mentira, velho Mentira, ela simplesmente queimou a flor que eu dei pra ela aqui agora, velho Eu não acredito nisso Colocou porta de ferro, velho Como assim? Oxi Mas eu não vou fazer nada com você Caraca, galera Mano, olha isso, velho Olha isso E pra quem não sabe que essa aqui é basicamente uma escrita racista, galera Exatamente, mano Que eu entrava direto no mundo dela Na verdade, ela que entrava no meus mundos e tudo mais E ficava sempre zoando os meus amigos Meu amigo negro lá, o Felpudo e tudo mais E enfim, mano Olha isso, velho Ela simplesmente tá... Mano, não vai mesmo Porque se fazer, eu vou chamar a polícia Aff, cadê seus amigos? Aqueles... Meu Deus, velho Aff, deixa eu... Mano, como assim, velho? Ela tá já xingando meus amigos, o Felpudo, velho Eu espero realmente que ela não entre no mundo do Felpudo, velho Porque se ela entrar, ela vai... Mano, é sério, velho É sério A gente tem que falar pro Felpudo que... Mano, meu Deus, velho Que ele tem que ficar preparado É... Bom, aqui só entra pessoas brancas Você tem uma gangue, né? Olha... Olha isso, galera Ela tá meio que, mano, me... Meio que me igualando, assim Só por eu ser, tipo... Sabe? Só por eu ser preta aqui, negra Ela tá achando que... É... Eu sou de gangue Eu sou bandido Eu sou isso, eu sou aquilo, velho Ah, mano Na moral, velho Na moral, essa menina é ridícula, tá? É literalmente ridícula mesmo Ela tá associando os negros a bandidos A criminosos Essas coisas assim, velho Que é muito errado Bom Veio me roubar... Ah! Parei de jogar por causa de vocês Agora eu voltei E vocês não me deixam em paz Que? Mas... Eu vou fingir que eu não conheço ela Você tem outra mansão? Ou sei lá Por que, galera? Tá meio... Poxa, o que é isso? O que é isso que ela tá fazendo? Ela colocou umas cabeças aqui de... Poxa, galera Tá, olha a casa dela Mano, peraí Mas eu acho que essa casa dela aqui É só pra... É só pra disfarçar, velho Porque ela deve ter outros... Jogadores Meu Deus Meu... Meu Deus, velho Que que ela... Que eu não gostei Meu Deus, velho Olha isso, mano Que que é isso? Porque você faz isso com as pessoas Somos todos iguais Ah, velho Não é possível disso, velho Ah, meninos Mas que bom que ela não tem nada de... Tipo, sei lá, velho Pra que possa me... Sei lá, velho Me machucar aqui, né, galera? Porque... Claro que eu não moro nessa casa feia Haha Só um tempo aqui Ah... Ah... Eu não vou te convidar Nossa Então é melhor eu ir embora Sabe? É melhor ir embora Porque eu não vou te convidar pra minha mansão Não, calma Vem aqui Ué, como assim, velho? Deixa eu te ver Ué Tô aqui Tô aqui Ela tá vendo, ué Ué, mano Galera, entra aqui Tá, tá Tá bom Ela tá entrando aqui Ela me chamou pra entrar Então eu vou entrar, velho Eu vou entrar Eu não sei o que ela tem pra falar Mas enfim, mano Acabei de entrar aqui Ela falou assim, ó Olha Eu não gosto do seu tipo de gente Mas você é uma exceção Tipo, meio gatinho Deixa eu testar um negócio Senta ali Que que é isso, velho? Ela tá... Galera, ela tava me xingando agora há pouco E agora tá... Mano, falando que eu sou gatinho Que eu sou isso, que eu sou aquilo Senta ali Deve estar com fome Oxi, mas por que... Eu tenho dinheiro, ué Eu tenho dinheiro Galera Que 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 é isso? Oxi Não, não Me solta Não, não Não é possível, velho Não é possível que ela me amarrou nessa casa Mano Não, velho Que que ela vai fazer? Calado Agora vai ser meu... Meu Deus, velho Não, sai Sai daqui, garota Sai daqui, sai daqui Mano, eu não acredito, velho Eu não acredito de verdade que ela... Que que... Que que é isso? Meu Aponta isso pra lá Ah não, velho Não é possível Não é possível Galera, ela tá com uma arma, velho Me dá um beijo Oxi Galera Mas você não tava me xingando agora há pouco? Ué, galera Tava me xingando Falando que eu era isso Que eu era aquilo E agora me amarrou aqui E tá querendo me beijar, velho Ah, não é possível, velho Não, não, velho Eu vou embora daqui Eu não consigo É... Bom, vai me bater Xiu, me beija, gatinho E eu não conto pra ninguém Eu gosto da sua cor Eu não gosto da sua cor Mas você é gato Olha aí Sai, sai, sai Daqui Sua porca Ridícula Mano, nossa, velho Que nojenta, velho Eu queria... Não, não veio não Não veio não, velho Ela falou assim, ó Só não conta pros seus amigos Que você beijou uma menina gata Igual eu Ai, sai Ela tá tentando me beijar Eu não vou Sai, sai Pronto, sai Consegui, galera Consegui, soltei as cordas aqui Meu Deus Não, 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 não Parou, 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 parou Calma, calma, calma Aponta isso pra lá Aponta isso pra lá Por favor Calma aí, velho Vou colocar sua cabeça Não vai Não vai de jeito nenhum Ai, meu Deus Ela tá... Galera Ela... Mano, que pilã... Mano, olha Caraca, velho Eu não acredito que ela fez isso Olha ela ali, velho Eu não acredito que ela me atirou Mano, sério Eu não acredito Ela tá de volta, galera Ela realmente tá de volta, mano É... Eu vou pôr sua cabeça aqui Se você quer guerra Mas eu... Mas eu vim em paz E você que quer... Galera, vocês viram que eu vim em paz de boa, mano Ela simplesmente tá me tratando assim só por eu ser negro, velho Não é possível, mano Não é possível de verdade Eu realmente não sei o que fazer Eu não sei se eu chamo a polícia pra ela Eu não sei se eu chamo aqui alguns amigos também pra tentar acabar com ela E, mano, se ela quer guerra, então tá bom, velho É guerra que ela vai ter Comenta aí guerra nos comentários Porque vai começar agora, velho Vai começar aqui uma guerra Então, mano, eu não vou deixar barato isso, tá? Ela falou assim, ó Então sai fora Não quero nada de beijo Você quer me beijar à força Seu espertinho Vou chamar a polícia Pra você, seu fedorei Mano, olha isso Ela tá falando agora Que eu que tentei beijar ela, velho Mano, não é possível, velho Não é possível Isso que acontece bastante No nosso dia a dia, velho Ah, não, velho Até que no Minecraft isso tá... Velho, tá bom, velho Eu vou embora aqui, galera Mano Caraca, velho Eu vou pra cima dela, velho Eu vou pra cima dela agora Eu vou embora